EWC, mais uma né Maior tesão, quando eu te vi Uma robertão, não resisti Na onda eu te chamei pro cancho Na onda eu te chamei pro cancho Sobe um prober balão, é cidade que se renda Rap One, a qualidade dos paredões Rap One, a qualidade dos paredões Rap One Eu esqueci de que você tava aqui Me bote parabéns Mas o meu tua fica com esa danca do Mais uma sentinhja com essa coca do barragem Não me liga, não me liga, mulher, cordeira, não te duro nem olhar, me tira e filha, tá vai, me tira e filha, tá vai, me tira e filha, tá vai, me tira e filha, tá vai. Não me liga, me tira e filha, tá vai, 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 me tira e filha, tá Na onda eu te chamei pro cantinho Só no balde bala, veste, veste, princesa Trepe o ar, um estourado de Santa Brígida, Bahia O balde da Colômbia, nós somos quatro potês Só no balde bala, veste, veste, princesa O balde bala, veste, veste, princesa O balde da Colômbia, veste, veste, veste O balde bala, veste, veste, princesa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal